salve salve galera beleza aqui é o jota para mais um vídeo do canal de volta com o futebol americano Madden NFL de volta ao canal agora no Madden NFL 19 no PC depois de muita gente me ver jogar aí no Twitter né principalmente que eu comento sempre que eu tô jogando mesmo quando eu não estou gravando a galera me pediu para começar aqui uma série e depois do final da temporada da NFL né com o título aí dos Patriots eu fiquei ainda mais empolgado para jogar e porque não começar a gravar mas sempre que eu começo uma série eu preciso sempre do apoio de vocês então vou começar hoje uma série de treinador aqui no Madden certo vou escolher um time e vou ser o treinador dele aí durante a temporada da NFL cuidar das trocas das contratações do draft e tudo mais certo bom o time que eu escolhi e eu vou precisar muito do apoio de vocês é um time que não vem bem bem há muito tempo não vai para os Playoffs há uns 16 17 anos não tem um Super Bowl ainda apesar de já ter sido campeão já antes da criação do Super Bowl você já sabe do que eu tô falando né quem conhece já sabe um time que tem muito carisma é o time que tem um quarterback novo muito bom você já sabe né Cleveland Browns O que é isso? 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 A primeira temporada com os Ben Roethlisberger e os Pitsburgh Steelers Vamos lá para o nosso primeiro jogo da temporada Vai ser um jogo complicado Porque como eu já falei O ataque, Le'Veon Bell O Anthony Brown está aqui também Então assim... É muito complicado esse ataque aqui Então mano Vou ter que jogar na raça, tá ligado? Quanto menos eu errar Você é melhor É até uma frase complicada de dizer Mas é bem isso Lá vem o Big Ben Tá aí ele 88 de over, velho Nossa senhora, velho Eu não vou ficar mandando Toda hora blitz pra cima do Big Ben Porque vocês sabem que ele é brabo Então eu vou dar uma maneirada Pegaram, boa Perderam 4 jardas, agora é quando vocês vão passar Cover 2 aqui pra impedir o passe Por favor time Nossa, tá todo mundo ali, tá o Juju, tá o Brown também Mano, os caras... Boa Mole, velho Aquele passe lá pra 22 jardas foi palhaçada pro Washington, né Vamos lá pro retorno, vamos pro retorno Tentar entrar no jogo, né, é o que nos resta Bom retorno, bom retorno Tá bom, o retorno não foi ruim não Olha aí ele, Mayfield pro campo Melo passe no meio Fortidão Fortidão isso, né 9 jardas, hum, terceira pra 1 Vamos de corrida, vamos de corrida Corrida é boa, corrida é boa, fortidão, tá bom Vambora Vambora Mayfield que passe Meu Deus Lá no fundo Que mano do céu Que passe 48 jardas O cara pegou também uma corrida ali Pegou um corredor maravilhoso Tá precisando correr com o Mayfield, mano O passe foi lindo Foi lindo esse passe do Landry Meu Deus Vamos ver Corrida com o Johnson Nossa Era blitz Ok O Landry tá lá no fundo Vamos ver Belo passe Belo passe Touchdown Cleveland Browns Belo passe ali do Mayfield, cara Viu o triângulo ali sozinho O passe foi bom, ó O cara errou o tackle ali Boa Touchdown Pra ir pra tal jogo, hein No detalhe aqui, ó Mayfield Olha o Johnson ali, ó Foi ali pra direita Ele tava completamente sozinho O passe nele O cara ainda errou o tackle aqui, ó E conseguiu fugir Aí já era tarde Touchdown Cleveland Browns Estapões perfeito Ok Jogo empatado O problema é minha defesa, né Como sempre Isso é um calvário Sempre tem umas séries De Madden, né Boa Sabia que eu passei ali Ainda errei o tackle ainda Mas tá bom Os caras vão devolver a bola Excelente A gente marcou muito bem Agora Leandro já fez uma recepção Excelente, né, cara Muito boa Não, o passe foi Mano, devia ter sido arrasante Mano, eu vi essa interceptação Acontecer, velho Era um passear no alto, mano Eu pressionei o botão Nossa, mano Agora realmente Fui garotei Ah, mano Vocês estão de brincadeira, velho Olha o que eu tirava Para vocês tomaram, velho Passe no meio Bom, o Mayfield está de volta Eu vou tentar esse passe com o Landry Eu tô achando que é um pouco ousado Mas vamos ver Meu Deus do céu, cara Olha isso A merda que ia acontecendo A bola foi boa Jeff e Julio Andrew Meu Deus Que recepção Tá bom Tirou a gente do buraco Belo passe Belo passe Belo passe Nossa senhora Quase que dá certo Que passe do Mayfield, mano Quase que dá certo Estamos no jogo Estamos no jogo O Mayfield está jogando bem Quebrei o primeiro teco ali E fui embora, filho Bom, uma terceira para oito aqui, hein Ué, agora ou é nunca? Ué, agora ou é nunca? Mayfield! Touchdown, Cleveland Browns Nos pés dele Ué, agora ou é ele nunca? O buraco tava muito grande ali, velho Tudo bem que eu fiquei ficando pensando Passar a bola até o último segundo, mas O buraco era grande Protegi a bola Ó, não tem Foi bom e fui embora Foi dentro O Mayfield fez ali um touchdown Pra empatar o jogo Ele chamou ali Dois W-R Mas eu acho que vai ser pegadinha Ó, falhei Pega ele Ah, gente Mano, manda em blitz esse time Tá sendo a defesa Boa Belo saque Derrubaram o Big Bang Terceira para a doze Hum, vou ter que correr Vou ter que correr Sai pela lateral Consegui? Consegui, né Tá bom, consegui Tive que correr, velho Chamei a jogada errada ali Olha que passe no meio, mano Segura a bola Completamente sozinho Fush down veio Completamente sozinho Mayfield Que passe, Mayfield Vinte e oito jadas na excepção Vambora Uma terceira para a doze Belo passe Hum, mas não foi suficiente Não foi suficiente Não sei, não vão derrubar o cara, velho Não acredito Olha essa corrida do Level Bell, velho Puta merda Marcação tá boa Vamos continuar Vamos continuar Mantém isso aí Mantém essa marcação No meio Não, deixa não Deixa não Boa Tá bom, tá bom Evitou pelo menos O first down Vamos ter pouco tempo Na verdade Mas a bola começa com a gente De qualquer jeito Vamos tentar bater pelo menos aqui Um fio de gol Isso é difícil Isso é difícil Excelente Excelente Foi bom 236 jardas passadas É muito bom Tão mais do que pitbull Inclusive Tá bom Tá ruim não Olha aí, mostrando o resultado de outros jogos Que maneiro Isso aí não tinha não no último Buffalo Bills ganhou no Ravens Deixa eu ver Deixa eu ver Vou mandar mostrar New England Houston Texas Olha o Houston Texas 21 a 0 Que isso Tom Brady 66 jardas What the fuck Bro Cincinnati Indianapolis Indianapolis Colts Jogo empatado Jogo tá mais Andrew Luck 15 e 22 135 jardas Dois touchdowns Tá bom Vamos lá Olha aí Mayfield Jogou demais Ele jogou muito Touchdown Veio dos pés dele Ele deu dois passes Que Mano Dispensa comentário Jogou demais Que batalha que ele vai travando Aqui Andrew Johnson Acho que Johnson Não sei Vamos ver Acho que é uma pegadinha Essa informação Aqui é no Johnson Não, era pra ter esperado um pouco mais Tá bom Quebrou Ele quebrou Dois tackles ainda Nossa senhora Tava muito vivo na jogada Fushdown Tá na hora de dar passes Lando não Corrida 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 Protege a bola Flag Cuidado pra não machucar meu garoto Manfred aí Bom Tá muito longe Aqui ele não vai acertar não Já não é muito bom Será que ele acerta? Foi curto né Foi curto Ai Errei ali O fio de gol 17 a 17 Segura o Big Bang Segura o Big Bang Ah Marcassu tava Ah mano A cobertura tava muito boa Mas não é o Big Bang não Parece que o Big Bang conseguiu Vem 20 a 17 Uma terceira Uma terceira pra 19 Aqui depois de um saque Aí eu tenho que Buscar um milagre aqui Meu Deus do céu Olha o passe do Manfield no Lendry Mano do céu Meu Deus Cara O Lendry Mas o Lendry é um monstro já né Mano Mas o Mano Ali ó Que passe Meu Deus Que passe do Manfield de novo Fazendo mágica First Down Vamos ver Vamos ver se ele acerta isso aqui Até agora ele nunca achou uma corrida Tipo Nunca achou nenhuma corrida ainda Na verdade Como é que ele nunca achou Ah não vai ser dessa vez Os caras Minha defesa Mano Mano Minha ofensiva Não segura ninguém Tem Não tem como O Phil jogou de 50 jardas Será Fiquei perfeito Vambora Encaixa esse aí É bom É bom Vai empatar o jogo É bom O coach de errar um Se redime agora 20x20 Final do terceiro quarto Sair da marcação do Juju Porque senão eu vou fazer merda Se eu ficar na marcação Desses recebedores Não é uma boa não Mano Big Bang correndo Big Bang correndo Gente Terceira pra 15 aqui Espero que o Big Bang Não apele Ele não vai correr Terceira pra 15 Ele não vai correr Não é possível Que ele vai correr Vai não Não vai correr não Passa pra lateral Passa pra lateral Tem que devolver a bola O problema de Tá jogando aqui Perto da minha zona É que minha Ofensiva lá Ele não segura ninguém Ó Tá bom Uma excelente jogada Tu viu que o cara Estava chegando Eu joguei a bola No limite Meio que ele é brabo Tá jogando muito Não tem como No limite Esse passe Vamos ver o replay Não vai mostrar não O cara estava chegando Já Correu Ah Tá bom Quebrou o tackle Foi pra quem Oito jardas Nove jardas No meio aqui ó Belo passe Belo passe Manfield Foi muito bom 355 jardas Pra ele Já Vamos de corrida Agora Descansar um pouco Os caras O jogo corrida Não tá funcionando Porque minha OL Eu não confio Minha OL Não me dá Nenhum buraco Pra correr É agora É agora Mesmo assim Não tô gostando Quatro jardas Tá bom Tá bom Aplaudiu Vambora Não 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 Ah Eu ia Na hora que eu ia pular O cara veio Eu protegi a bola Mano Eu tô com muito calhaço Do meio Feito se machucar Se ele se machucar Eu vou acabar sério Não vai ter como Eu tô com muito cagaço Nossa senhora Mano Abriram né Eu fui Proteger a bola Pra não ter fubble Tudo certinho Com um monte de figurinha Vambora Segunda pra gol Landry Gorno Vamos ver Ninguém Vai ter que correr Não Mano Mano Eu pressionei o botão Pra ele pular Não foi pra passar a bola Mano Terceira pra gol Terceira pra gol Vambora A gente vai ter que fazer agora O é agora ou é nunca Landry Landry Perfeito Perfeito Lá dentro 27 a 20 O time resolveu jogar Aí no último quarto Viramos o jogo Dentro de casa Manfield Mano Despeça comentários Espetacular Tá jogando muito Agora mais do que nunca Mano A gente tem que jogar Perfeito na defesa Mais do que nunca Mano Marcar aqui Ah mano Por que que os caras Não estão se decepitando Todo mundo tapa na bola É Eles não vão devolver a bola Eles vão arriscar A quarta descida E vai ser corrida Por que que eu não mandei O ablitz Flag Hum Não acredito Não acredito Que foi flag Nossa Tá bom Deles A quarta pra seis Agora Agora eles vão ter que passar A quarta pra seis É meio complicado Tô marcando aqui O Bell Cai Ah o cara tá sozinho Passe no fundo Interceptaram Ah Não interceptaram de novo Mano Tá muito cagado O Big Bang Muito cagado Landry Gordon Precisam trabalhar agora Play action Ah não conseguiu Quebrar esse tackle Velho Tá bom Deixou a gente mais perto Até porque O nosso kick Não é tão bom Né 39 jardas Tá bom No meio 30 a 20 Velho Tão deixando a gente sonhar Calma Quase não tinha um new turning Aqui Vamos embora Vou fazer Mano Vou tentar fazer O menos cagado possível Aqui nesse final de jogo Ah Era 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 Total Minha marcação Segunda pra 17 Vai vir Passa de novo Vou ver Vamos ver Big Bang Ai Passa Meu Deus Cara Tá bom Terceira pra 6 Mano Olha que Nossa Tá bom Incomplete Eles vão arriscar Eles vão Ah Eles vão chutar Seja que eles fossem arriscar A quarta descida Não Chutaram É bom Agora a resposta é toda nossa Vou tentar queimar Eles tem dois tempos ainda no relógio Então Não adianta muito Ah Eles vão tentar Onside kick Pegamos Segura 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 Pegamos Meio caminho andado Bele Recepção Timeout Bela recepção Terceira pra polegadas Terceira pra polegadas Agora é o seguinte Eu preciso correr Ajoelhamos Vamos deixar o tempo correr agora Não era pra ter ido pra jogada Mas tá bom Vamos deixar correr assim mesmo Nossa Bateu na trave Inacreditável Bateu na trave Big Bang Mano Big Bang vai tentar aqui Um milagre Vamos ver Ele não tem mais tempo pra pedir Mais uma vez no mesmo lugar O passe Mano Intercepta esse passe Time Vocês querem me matar do coração? Vai acabar Vai acabar com a vitória do Cleveland Hein Ou será que eu sou tão azarado assim? Porque não é possível Oi Oi Interceptado 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 Big Bang Da endzone Vitória do Cleveland Vitória do Cleveland Brown Vitória do Cleveland Brown No primeiro jogo da temporada Com emoção Nossa Esse jogo foi muito bom Foi muito gostoso jogar esse jogo Velho 64% 64% 64% dos passos completados 427 jardas Velho Mano 22 passos completados 34 Trentados 427 jardas 2 touchdowns 1 interceptação O Big Bang também teve uma interceptação Que foi no final do jogo Velho Que jogaço Vale o like de vocês Bom rapaziada É isso Vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado De coração Gostei muito de jogar Cara Foi Assim Surpreendente O quanto foi legal jogar esse jogo Com o time do Cleveland Mayfield jogando bem Gordon Johnson Principalmente o Landry Mano A minha defesa Segurou o Big Bang ali no último quarto Que foi também uma parada que me Assim Como eu posso dizer Me surpreendeu bastante Claro que esse time precisa de trocas De contratações Mas Quem sabe Se essa série aí For longa A gente consiga melhorar esse time do Cleveland E trazer um título aí Assim como o Lebron trouxe No basquete Certo rapaziada Não esqueça de fazer aquela avaliação De sempre Consolar o seu comentário Não esqueça também De seguir lá O basquete Bar Primeiro link na descrição Que nós temos então Um podcast sobre a NBA Que o próximo vai estar muito divertido Também de ouvir Sobre o draft Vocês não perdem por esperar Vai estar muito bom Beleza? Vou ficando por aqui Nos vemos no próximo Valeu Fui